Seja muito bem-vindo você que está ligadinho no canal da TFDD, a TV da casa de Vovó Dedé. Hoje trazemos uma cantora cheia de talento que vive interiormente de grandes canções que em seu repertório ela deixa desfilar. Estamos chamando ao centro do palco do Brasil Encanto a cantora Juliette Carvalho. Desde os seis anos de idade que Juliette é apaixonada pela música, transformando a sua voz num verdadeiro guia que revela as grandes emoções da sua alma. Juliette entende a música como uma entrega apaixonada de corpo e alma. Hoje ela está aqui no nosso Brasil Encanto com os músicos Luiz José, no cavaco de seis cordas, Estênio Gonçalves, no violão, Lauro Viana, no cavaquinho e Fernando do pandeiro. Sem mais conversa, vamos ouvir a Juliette cantando aqui no nosso querido Brasil Encanto. Oiê! Começando mais um Brasil Encanto pra vocês. Eu, Juliette, música popular brasileira, samba gostoso na área. Vem comigo, vem! Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top manda é magrela na passarela Eu tava só, sozinha Mais solitária que um paulo estão Na hora que cai o pão Tava mais bobo que banda de rock Que o palácio no circo Bostock Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Ah, tanto te ama Por isso hoje eu acordei com a vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejava um dia De beijar o português na padaria Oh, mamãe, oh mamãe, oh mamãe Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Oh, mamãe, oh mamãe, oh mamãe Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Hoje eu acordei com a vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejava um dia De beijar o português na padaria Hoje eu acordei com a vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejava um dia De beijar o português na padaria Oh, mamãe, oh mamãe, oh mamãe Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Oh, mamãe, oh mamãe, oh mamãe Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mamãe, oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe O samba me deixa de quatro no pé O samba me contamina O samba no salão O samba é de fato mulher, de tudo um pouco o que se quer O samba me deixa de quatro no pé O samba é de fato mulher, de tudo um pouco o que se quer O samba me deixa de quatro no pé O samba me contamina, a alma é tão feminina Tão rica que deixo a rima passar Confesso que fui fisgada, não me faço de rogada Se o samba me quer, o sambadeira vai Eu me entrego sem vergonha porque ele me acompanha Onde a paz e a alegria estão Eu deixo o tempo de lado e o dia vem Tá logo o samba no salão O samba é de fato mulher, de tudo um pouco o que se quer O samba me deixa de quatro no pé O samba é de fato mulher, de tudo um pouco o que se quer O samba me deixa de quatro no pé O samba é de fato mulher, de tudo um pouco o que se quer O samba me deixa de quatro No pé Se todos fossem iguais A você Que maravilha Viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir A cantar A pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar Sem mentir Nem sofrer Existiria verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a sorrir A cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor, como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Mais uma super produção Para você matar a saudade Na telinha da Sertão TV Darren Steffens é um jovem executivo De uma agência publicitária Que quando sai em lua de mel Com sua esposa Samantha Steffens Descobre seu segredo Ela é uma feiticeira Com poderes mágicos A Feiticeira Uma série de sucesso Que conquistou o mundo Agora disponível para você No canal 180 Da Brisanet HDTV Sábado Às 14h30 Sertão pra mim É calor de afeto É simplicidade É gente que pisa no chão Olha no olho Olha pro céu com esperança E segue Isso é Sertão Uma jovem Um ring light E uma conexão Que para bem na hora Da coreografia Tá cansado de ver esse filme? Puta fibra Vem pra Brisanet É mais que rápida É voada Descubra o seu passo Rumo a novas oportunidades Venha fazer parte Do nosso time Somos a cooperativa de trabalho Da indústria de calçados De Kixaramubim E há 26 anos Aquecemos economicamente Toda a região Sertão Central Produzimos para marcas Mundialmente conhecidas E já atingimos A marca de mais de 5 mil colaboradores Não importa se você É experiente Ou está começando Sua carreira Aqui Todos tem espaço Para crescer Nossas portas Estão abertas Para pessoas que desejam Aprender Crescer E fazer a diferença Então Não perca tempo Venha participar Do nosso processo seletivo E mostre Todo o seu potencial Vamos caminhar juntos Na mesma direção Acesse o Instagram Cocalque Oficial Clique no link da Bill E responda o formulário Cocalque Venha fazer parte Do nosso time Música 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 O que faz você confiar Em um portal de informação Credibilidade Variedade em notícias Uma boa redação Imparcialidade Fontes seguras Facilidade de acesso Saiba que você encontra Tudo isso No Kixeramobim Agora O seu portal de notícias Venha conhecer Acesse Kixeramobim Agora Ponto com Ponto BR As melhores músicas As melhores músicas Os melhores hits Tocam aqui Na 106,7 Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar Canudos FM 106,7 Aqui fica Música 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 Estamos de volta com o Brasil Encanto Hoje com Juliette Carvalho Cantando para nós o melhor da MPB Aos 17 anos, Juliette integrou a banda baile do Luizinho Magalhães Foram 5 anos de experiência tocando nos mais diferentes lugares Ao lado de músicos da melhor qualidade Juliette diz que aprendeu muito nesse período Conseguiu aperfeiçoar muita coisa Através da experiência única de quem faz parte de uma banda com repertório eclético Mas agora, vamos ouvir mais de Juliette Carvalho aqui no nosso Brasil Encanto Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Dor sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Dor sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o céu É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama é o clarão do luar Que vem abençoar o nosso amor O nosso amor Devagar Esquece o tempo lá de fora Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for cara Esqueça a rima que for cara Esqueça a rima que for cara Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com a dor Meu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tantas verdades pra dizer Nem tão pouco mais maldades pra fazer E se a dor é de saudade E a saudade é de matar Em meu peito a novidade Vai enfim me libertar Devagar 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 Se eu fingir sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não ligo e não digo que fico E que só vou aprontar É que eu sambou direitinho Assim bem miudinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua sal e pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Se eu sumir dos lugares Se eu sumir dos lugares Dos bares, esquinas E ninguém me encontrar E se me virem sambando E se me virem sambando Até de madrugada E você for até lá É que eu sambou direitinho Assim bem miudinho Você não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa E pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Chega de fazer fumaça De contar vantagem Quero ver chegar junto Pra me juntar Me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tregas Quero sétimo e léguas Sem descansar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Se eu fingir e sair Por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não ligo E não digo e que fico E que só vou aprontar É que eu sambou direitinho Assim bem miudinho Sei que você vai gostar Vou arrancar sua blusa E pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Chega de fazer fumaça De contar vantagem Quero ver chegar junto Pra me juntar Me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tregas Quero sétimo e léguas Sem descansar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar Alguma coisa acontece Se vai me encarar Que só quando cruza a Ipiranga Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendia Da dura poesia concreta De tuas esquinas Da deselegância discreta De tuas meninas Ainda não havia para mim, Itali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga E a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o teu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio O que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foi um difícil começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te De realidade Porque és o avesso do avesso Do avesso, do avesso Aprende depressa a chamar-te Pan-América de Áfricas utópicas Tumulo do samba mais possível Novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E os novos baianos te podem curtir numa boa Toda quinta-feira A partir das nove e trinta da noite Você confere matérias especiais Curiosidades e temas importantes Dos principais programas da Sertão TV No espaço livre Um conteúdo diversificado De produção própria do canal 180 Não perca! Guimarães Rosa disse que o Sertão é o mundo E que o Sertão é dentro da gente Nesse sentido O Sertão pra mim é uma inspiração E se eu tivesse que definir numa metáfora O que seria a vida A metáfora seria que vida é Sertão Uma jovem Um ring light E uma conexão que para bem na hora da coreografia Tá cansado de ver esse filme? Ou tá fibra? Vem pra Brisanete É mais que rápida É voada! Pessoal, obrigado pela presença de todos Este ano teremos uma grande oportunidade A época de chuva não será tão chuvosa assim E como é que isso pode ser bom, diretor Denguisson? Explica, Chico Cunha Quando tem menos chuva, o pessoal relaxa E este ano nós iremos bater a nossa meta Se toda família for como essa que ajuda a gente Com certeza! Olha aí, esse vaso sem areia A caixa d'água destampada Pneu cheio d'água descoberto Agora chega de zumbido e vamos nessa Somos Aedes e nada nos impede Mário Mosquito Em caso de sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima Governo do Ceará Sistema Maior de Comunicação Orgulho de Ser do Ceará Rádio Campo Maior Campo Maior Informação Informação Música Música E participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar Olá, lhe apresento o senhor José Ele assumiu a empresa da família No ramo de mercearia E assim como seu avô e seu pai Se acostumou a fazer quase tudo sozinho E perdeu o controle Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias Para expandir seu negócio e controlar o dinheiro Foi aí que o senhor Tito apresentou a assessoria Que estava recebendo de seu escritório de contabilidade Assiste Com Tito disse que Assiste Com descobriu uma forma Para diminuir sua carga tributária Agora ele estava pagando menos impostos E tudo dentro da lei Além de controlar gastos e contas Então José procurou logo Assiste Com E fechou seu contrato Agora ele tem mais tempo para estar com a família E buscar novas ideias para o seu negócio Faça como José Vem pra Assiste Com Conheça nossos planos E tenha a melhor assessoria da região Rapaz eu tenho um amigo meu acolá que é gente boa demais Agora pensa no Cabo Aprumado A gente chama ele de PJ Aí o bicho abriu a empresa e agora está todo sei o que Todo do peixe Vocês acreditam que até agora ele não fechou o plano de saúde Para quem trabalha com ele Estou vendo na hora o povo pegar o beco Como é que pode homem? Eu falei para ele Homem sem saúde não tem que ir para frente não Eu disse abro o oi Chega junto Cuida na Unimed Ceará É doido é o portuguário E você? Vai ficar parado aí Ou vai fechar com o melhor plano de saúde Para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará O plano de empresa vale a partir de uma vida E se você é micro empreendedor individual O famoso MEI também está valendo É facinho facinho Procure um representante de vendas aí na sua região E conheça os valores diferenciados Unimed Ceará Cuidar de você Esse é o plano Se inscreva no canal O Brasil Encanto volta com Juliette Carvalho. Ela se diz uma apaixonada sem limites pela música popular brasileira e, por isso, há seis anos formou a sua própria banda baile, com a qual se apresenta em diversos eventos em toda a região. São estas as palavras de Juliette. Hoje, com 32 anos, me sinto preenchida pelo cantar, pela música, pela arte. É um misto de sentimentos de satisfação com ansiedade e curiosidade do que a música ainda tem para me oferecer. O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Num mundo de armadilhas e pecados Armado tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado, endeusado Quem é traidor E o bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem E paz Quando faz o bem O bem Ilumina o sorriso Ah, também Pode dar Proteção O bem É o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Num mundo de armadilhas E pecados Armado Tão carente De amor Às vezes É bem mais valorizado Amado Endeusado Quem é traidor E o bem É pra acabar Com o desamor Se a luz do sol Não para de brilhar Se ainda existe noite E luar O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar Desamém E ver que todo mundo É capaz De ter um mundo Só de amor E paz Quando faz o bem Quando faz o bem Quando faz o bem O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar Desamém E ver que todo mundo É capaz De ter um mundo Só de amor E paz Quando faz o bem Quando faz o bem Luiz Luiz Deixa eu te contar Tinha cá pra mim Que agora sim Eu vivi Enfim Um grande amor Mentira Me atirei Assim de trampolim Fui até o fim Um amador Passava a verão Da água E pandava o meu Quinhão Pro grande amor Mentira Eu botava a mão No fogo Então Meu coração De fiador Hoje eu tenho Apenas uma pedra No meu peito Exijo respeito Não sou mais Um sonhador Chego a mudar De calçada Quando aparece Uma flor E dou risada Do grande amor Mentira Hoje eu tenho apenas uma pedra No meu peito Exijo respeito Não sou mais um sonhador Chego a mudar Chego a mudar De calçada Quando aparece Uma flor E dou risada Do grande amor Mentira Não sou mais um sonhador 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 Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar 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 A beleza De ser Um eterno aprendiz Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor E será Mas isso Não impede Que eu repita É bonita É bonita E é bonita Mas e a vida E a vida o que é Diga lá meu irmão Ela é a batida De um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida Ela é amar a vida Ou é sofrimento Ela é alegria Ou lamento O que é o que é Meu irmão Há quem fale Que a vida da gente É um nada no mundo É uma gota É um tempo Que não dá num segundo Há quem fale Que é um mistério Divino profundo É o sopro Do criador Numa atitude Refleta de amor Que a vida é viver Ele diz Ela diz Que o melhor É morrer Pois amada não é E o verbo é sofrer Eu só sei Que eu confio na moça E na moça Eu ponho a força da fé Somos nós Que fazemos a vida Para o que der e o que der e vier E sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta rola E a cabeça agitar Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita Viver E não terá vergonha E não terá vergonha De ser feliz Cantar e cantar Cantar A beleza de ser Um eterno aprendiz Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser bem melhor E será Mas isso Não impede Que eu Evita É bonita É bonita E é bonita Mas é bonita É bonita E é bonita É bonita É bonita E é Bonita E o nosso Brasil Encanto de hoje Vai ficando por aqui Na próxima semana Estaremos de volta Com outra atração Da maior relevância Para a nossa música Não se esqueça De nos acompanhar Pelas redes sociais Instagram e Facebook Inscreverem-se no canal Do Youtube Da TVDD A TV da Casa De Vó Pó Dedé Um forte abraço E até a próxima semana O samba é de fato mulher De tudo um pouco o que se quer O samba me deixa de quatro no pé O samba é de fato mulher De tudo um pouco o que se quer A TV da Vó Pó Legenda Adriana Zanotto